E aí família, tudo verde com vocês, gente? Eita que o Palmeiras acabou de postar uma nota oficial, o chicote tá estralando nos bastidores, vou trazer tudo pra vocês, então já deixa o like aqui, se inscreva nesse canal, ativa o sino de notificação, é totalmente gratuito, ajuda o vídeo a ser recomendado pra outros palmeirenses também, tá? Ah, deixa eu indicar rapidinho pra vocês, gente, a Mais Ágil, empresa que ajuda você a antecipar até 10 anos do FGTS de vocês, você aí que tem direito ao FGTS e quer antecipar essa grana, chama o pessoal da Mais Ágil, falando que vocês viram aqui no canal, uma palestrina, o dinheiro cai na sua conta é até 24 horas e você ainda vai concorrer a uma camisa oficial do Verdão, belezinha? O contato da Mais Ágil eu vou deixar aqui na descrição. Deixa eu começar falando, gente, sobre o Palmeiras conhecer novos adversários, seus novos adversários, né? Até porque a gente não sabe ainda quem o Palmeiras vai pegar no Super Mundial de Clube de 2025, então até amanhã ou quarta-feira deve ser preenchida essas vagas aí pro Mundial de 2025, vai ser difícil, né gente? Um clube sul-americano levar esse Mundial, mas, bom, vamos estar lá, temos que dar o nosso melhor, né não? E, gente, deixa eu falar rapidinho pra vocês sobre a nota que o Palmeiras acabou de postar, é, gente, o Palmeiras tá na ativa aí, hein? A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis nas esferas civil, criminal e esportiva contra o dono da SAF e do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que recorrentemente têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. Aí o Palmeiras fala que a história do Palmeiras é limpa, né? Que é pautada pela ética e pelo respeito das entidades e adversários, enfim. E o Palmeiras continua aqui, ó, aceitar a derrota, por mais dolorida que ela seja, é o primeiro passo a ser dado por quem almeja se reerguer. Vale lembrar que no ano passado sofremos uma dura eliminação na semifinal da Libertadores, mas a superamos rapidamente porque tivemos autocrítica e não terceirizamos culpas. Em vez de administrar um momento de instabilidade com a frieza que se espera de um empresário, porém Textor prefere se portar como um caricato cartola moda antiga. Ressaltamos o nosso mais profundo respeito pelo Botafogo de futebol e regatas, clube centenário com o qual tivemos o privilégio de disputar em 2023 um dos mais emocionantes brasileiros da história, tá? É que o Palmeiras postou a nota, gente, mas o Palmeiras na nota diz que vai agir, né? Que deve processar ali o John Textor, né? Então alguma coisa vai rolar ali, ou multa, alguma coisa a CBF vai fazer, até porque, gente, John Textor falou, 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 só que até agora não apresentou as provas, né? E vocês acham que a CBF vai deixar barato ele ter feito todo esse escarcel, dito que tinha provas e mais provas e simplesmente fingir que essas provas não existem? Não. Eu acredito que a CBF vai punir o John Textor por ter dito, né? Que tinha o que não tinha. Então, além do processo do Palmeiras, deve ter alguns problemas com a CBF também, podendo até pegar ganchos aí no Botafogo. Vamos aguardar essas, as cenas dos próximos capítulos, eu vou atualizando vocês, mas eu acho bom, gente. Eu, inclusive, quando o John Textor falou o que falou, eu vim aqui e falei com vocês, falei que ele poderia até ter essas provas, né? Que, lógico, seria um escândalo pro futebol brasileiro, acho que um dos maiores escândalos, mas ele tinha que provar o que ele tava falando. Porque falaram até papagaio fala. E eu ainda falei, se ele tiver mesmo, vai ser um escândalo e os clubes vão ter que se reunir ali e ver o que pretendem fazer com tudo isso. Agora, se o John Textor não tiver nada pra provar, a responsabilidade tem que cair sobre ele também, porque ele tá fazendo um away, algo que não existe, tá? E outra. Quando ele fala que o Palmeiras foi beneficiado, ele tá denegrindo a imagem do Palmeiras. Ele tá tirando toda a responsabilidade do Botafogo, que tinha um campeonato nas mãos e simplesmente perdeu, porque não teve psicológico ali pra aguentar a pressão na hora que começou a oscilar. Essa é a verdade. Palmeiras nunca, graças a Deus, na sua história, precisou de ajuda pra ganhar qualquer que seja o campeonato. Já perdemos campeonatos por ver o adversário, claramente foi comprovado que teve até ajuda externa, né? Nós já perdemos campeonatos assim. Agora, ganhar de forma desonesta, jamais. A história da sociedade esportiva Palmeiras é limpa e a gente não precisa disso. Então, gente, que o John Textor, caso ele não tenha realmente essas provas, que ele seja punido. Porque o que ele tá falando é muito grave. Deixe a opinião de vocês sobre a nota do Palmeiras, sobre as falas do John Textor e o que vocês acham que vai acabar tudo isso ainda. No que vocês acham que vai acabar, né? Tamo junto, vou ficando por aqui. Mais tarde eu apareço com mais informações do Verdão. Até mais. Avante, palestra.